Pô, Jeff, o homem tá zendo aqui que tu usas os dias da aposentadoria pra comprar o FIF, viado. Aposentadoria, zendo. Ele tá zendo aqui, ó. Meca branca, tamo indo atrás. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Tem mais uma meca, hein, mais uma meca, hein. Temos mais, tá? Eles estão vermelhos. E não vai, e não vai. Eles vão estar vermelhos. Pronto, matei, 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 matei. Todos? Puta que pariu. Asha, eu não sabia que era com vocês não, viado. Eu não sabia que era com vocês não, senão já tinham dropado faz tempo neles. Mano, o cara tá dando voz sem mochila. Achei, a meca branca. A gente vai dar voz de novo, viado. Mas tem que começar sem querer ainda. Ele tava aqui, pô. Eu não sabia. Ele vai descer vermelho, vai descer vermelho. A meca entrou vermelho. Só terminou precisa. Ei, não está dando voz. Ei, ei, entretanto do velho. Ei, trofou, trofou. Tão sentado um tiro. Tá bom, eu. Passa aqui aí aí, passa aqui aí. Passa aqui aí aí. Vou subir no meu lado. Aonde quer aqui? Onde quer aqui? Oi? Oi, o que isso? Morreu onde? Morreu onde? Não tem medo, Leandro, não tem medo!